Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de Deus. Pedimos na espiritualidade para que nos auxiliem. Que eu possa, então, obrigada ao meu coração no céu, para que tudo possa, todas as coisas, a forma mais afirmada possível, trazer os ensinamentos também, Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, existem acasos em nós. E é por conta disso, de toda a preparação que a espiritualidade faça, para que, desta maneira, possa, então, nos auxiliar, que nós, eu e Erasmo, agradecemos a incrível oportunidade de estarmos aqui hoje, no dia que é tão especial. Falar para todos os pais de nós é para nós, de uma vida de forma. E é por isso que nós temos a certeza de que não foi o acaso que nos trouxe aqui hoje, mas sim uma possibilidade de exercitar toda a nossa gratidão a todos os pais. Nós iniciamos a palestra com um tema importante. A base da palestra está sendo retirada de algumas pesquisas que foram feitas na América do Norte e também no Evangelho Segundo Espiritismo. E, numa pesquisa, foi descoberto que a dor da rejeição paterna ativa regiões do cérebro, que são as mesmas regiões que são ativadas quando a criança se machuca. Isso quer dizer que, quando a criança é rejeitada pelo pai, ela sofre uma dor, que é como uma dor física. Ela sente uma dor tão fungente, que é como uma dor física. Essa dor psicológica, ela vai perdurar quatro anos. E, dessa maneira, nós temos a certeza de que a presença do pai, ela vai ativar, ela vai consolidar uma base moral psicológica desta criança, que vai interferir para sempre na vida desta pessoa. Nós podemos afirmar, também, que, quando esta criança não tem a presença do pai, isso vai causar, nela, uma dificuldade de socialização. Vai ser uma criança insegura. Isso porque a imagem do pai, para ela, é a imagem da autoridade. É a imagem da lei. O pai, a partir de aproximadamente dois anos desta criança, ele age para facilitar o desprendimento da mãe e da criança, para que, desta forma, a criança consiga, então, manter outros laços de relacionamento. Se ela não tem, esta imagem do pai como ela, vai ser, então, o aluno posteiro, que apresenta sinais de agressividade e dificuldade no nosso corpo. Vejam o quanto é importante a presença materna do lar. Mas, vocês se perguntarão, apenas o pai de sangue? E nós afirmamos que não. A criança precisa ter uma imagem de homem no lar. Este homem, ele tem que fornecer segurança e afeto. Mas, pode ser, sim, um avô, um tio, e até mesmo um irmão mais velho para fornecer, então, esta base de segurança. Quando o rapaz não teve este homem dentro do mar para servir como um espelho, porque ele irá ser, para este rapaz, um modelo de homem, ele apresentará, então, medo em relação às mulheres e atrairá para a sua vida, apenas, as mulheres mais autoritárias. Serão as professoras da escola, as tias, a avó, a mãe, porque só devem lidar com elas, as namoradas e as esposas. Tudo reflexo mental, por conta do que ele não teve. Mas, a moça, que não teve, então, o contato com o pai ou com a figura de autoridade paterna, ela não terá, então, um representante do sexo nosso livre em sua vida. Ela avairá, para si, sempre, homens que sejam ausentes ou distantes. Será uma mulher que sempre se esforçará para manter este homem ao seu lado, mesmo que, para isso, ela venha a se amolar. Então, vejam que, mais uma vez, a figura paterna será indispensável para que nós, adultos, sejamos, então, mais confiantes e seguros. As pesquisas das quais nós utilizamos para a festa ainda deixam bem claro que estas crianças que não tiveram esta figura paterna, conforme vão crescendo, terão uma disponibilidade maior para se envolverem em estudos relacionados a bem. Então, serão adolescentes que se envolverão com criminalidade, serão moças que enravidarão mais precocemente, serão pessoas que abandonarão os estudos, serão também indivíduos que tenham a propensão uma ofensidade e, como nós já mencionamos, a se envolverem com criminalismos como vícios de bebida e de drogas. Vejam, meus heróis, que vocês aqui, pais heróis, são realmente heróis. Porque, é óbvio que não é fácil educar, não é fácil criar para nós estudantes ser enganado como opção. Nós iniciamos a palestra, então, trazendo as pesquisas que nos deixam claros os aspectos psicológicos, emocionais, morais para esta criança, para este indivíduo decorrer de toda sua vida. Como o não ter pai, a ausência do pai, irá encher com esta pessoa para sempre durante esta internação e até mesmo, por que não dizer com outras? Porque isso marcará a pessoa de forma muito profunda. Nós aqui, já somos adultos, alguns podem agarrar no cantinho filhos, existem jovens no recinto, mas certamente, todos nós somos filhos e, sendo filhos, alguns de nós podemos ter, sim, assuntos mal resolvidos com nossos pais. Também é nossa obrigação tocar nisso assunto. Quando nós nos ressentimos ou nos magoamos com nosso pai, nós temos sido criados, sim, por eles, mas tendo uma frustração pela forma como fomos tratados, aceitamos a maneira como ele nos deu afeto. De outra forma, imaginando que eles temos ter recebido mais, ou que não merecíamos ter recebido alguma coisa, quando nós nos frustramos pela forma como nosso pai agiu com alguém, com a mãe, ou com qualquer outra pessoa do nosso afeto. Quando isso acontece, nós podemos produzir doenças, doenças que estão relacionadas especificamente com os intestinos. Também serão pessoas que terão dificuldades financeiras, por mais que trabalhem, por mais que ganhem dinheiro, não conseguirão sustentar adequadamente suas finanças. Serão pessoas que terão problemas relacionados à sua carreira. todas essas pessoas devem se reconciliar com o pai para que possam viver mais saudávelmente mental e fisicamente, atraindo para si uma prosperidade, de uma forma geral. Mas, como meus irmãos, entrar então uma sincronia positiva com o pai, se tudo isso ocorreu na infância, causando então essa dor tão profunda. E aí, nós entraremos do nosso reino evangélico da mãe. A pedido do mestre Jesus, ele nos diz, honra-lhe pai e mãe para ter longevidade sobre a terra. A pedido do mestre Jesus, ele nos diz que honra-lhe, sinaliza para nós toda forma de cuidado, de afeição e de perdão. O perdão de Jesus, que é 70 vezes 7, ou seja, sempre. E nós só conseguiremos perdurar quem quer seja, se formos indulgentes com a extravessão. Para que possamos ser indulgentes? nós devemos agora fazer a conta. Saímos da situação daquela criança que se frustrou, que se ressentiu, e observarmos o pai como um ser parecido, nos colocámos numa situação de igualdade com este homem que antes de mais nada é nosso irmão. Este homem que tem tantos defeitos cautelou-se. Este homem que erra e acerta, assim como nós também erramos em acertos. Este homem que lá atrás recebendo nosso plano reencarcatório, entende-se o que chamaram. Se poderia nos receber como filhos, disse cinco. Ele nos aceitou. e isso por si só já deveria ser caro para nós com gratidão. Este homem que pode sim ser nosso desafeto no passado. Este homem que pode como foi lido aqui inicialmente do Evangelho ter sido nosso adversário do nosso inimigo nós acreditamos em responsáveis. E Deus que é tão maravilhoso e misericordioso nos concede esta oportunidade de entrarmos na mesma família e de perclarecermos com esse celular para que nós possamos nos amar. O amor de Jesus que ainda é tão distante de nós. Mas partimos então nesta caminhada exemplo da gestão onde no lar nós conseguimos consolidar os nossos afés com paciência com aplicação com caro e misericórdia quando nós encaramos que este homem que muitas vezes quando observamos nos traz repulsa este homem que possivelmente não se compreende este ódio que nos agrede vergonhamente e até porque não dizer parte para cima de nós para matar aqui mas pode ter sido assim um desamante do passado que Deus colocou em contato para que possamos amar certamente meus irmãos nós podemos dar o que vem no passo as orações serão imprescindíveis porque não é necessário que nós cheguemos até esta figura paterna que nos causa todo este rancor para pedir nos perdão certamente ele nem compreenderia este motivo mas nas nossas orações mais profundas quando nos elevamos para conversar com nosso pai que é Deus nós então rogaremos perdão ao nosso pai só que apesar de tudo que tenha sido cometido nós nos ofendemos nós nos magoamos e isso não é um mal parar de apontar o erro ali e se nós acreditamos que estaremos no povo nos ensinamentos do mestre jesus devemos encontrar o primeiro passo da imaciliação roubando o perdão introspectivos no momento da nossa oração quando isso acontece certamente os nossos ruídos de amor chegam até o nosso pai estando ele encargar o amor onde estiver o nosso paizinho sentirá as nossas emulações de amor e aí pedir perdão e perdoar o que quer e fez assim o corretivo sempre conforme estamos estudando temos a oportunidade então de aprender com o mestre jesus e durante o aprendizão jesus nos traz o evangelho devemos ser o exemplo para os nossos filhos mas também podemos ser o exemplo para os nossos pais quando modificamos a nossa conta mental e também relacionada aos nossos atos todos aqueles que observam passam a observar de forma diferencial seu pai observando que você modificou o comportamento em relação a ele certamente também lhe observará diferente um dia será mais fácil um abraço valoroso um aperto de mãos será mais fácil observar nesta pessoa que o acertou como filho que ele tem qualidades e assim pouco a pouco a reconciliação poderá ser reação nós falaremos um pouco sobre o homem de bem que também foi mencionado aqui o homem de bem das irmãs o homem de bem que Jesus nos traz nos seus homens velhos é aquele homem que tem como base a justiça o amor e a caridade é aquele homem que tem fé em Deus é aquele homem que crê nos designos que faz que é o justiça e perfeito é aquele homem que leva para tomar todos os ensinamentos de Jesus é aquele homem que reza para o lar a figura de um de um Deus que sempre perdou e apó é aquele homem que também a exemplo de São Francisco diariamente realizará repitações do que tenha sido feito como será que eu hoje fiz tudo o bem que poderia falar de silêncio será que hoje permiti que alguém tivesse alguma queixa ao meu respeito será que hoje eu que era joia ao meu irmão é aquele homem que se questiona se fez aos seus filhos e a sua esposa todos os cargos que poderia ter feito é aquele homem que trabalha que trabalha árvoremente e se felicita sim com o trabalho que tem com as recompensas que adquirem o seu trabalho porque sabem que Deus permite tudo e sabem também que as provas que foram colocadas na sua vida são necessárias para o seu ativamento moral e espiritual o homem de bem é aquele que Jesus nos traz como um exemplo para serem seguidos para nós homens e mulheres de bem é um exemplo de Jesus e também além do homem de bem nós podemos ter no evangelho outro exemplo de pai e para isso nós faremos rapidamente uma parágola para confetir como das mais belas a parábola do filho pródigo e nós começamos então dizendo que nesta parábola o senhor do de muitas terras tem dois filhos e o desmoço chega ao seu pai e pede pai por favor me dê a parte que cabe em herança e aí o pai de acordo com a solicitação do filho divide alimento seus pães entrega a parte ao mais novo parte ao mais velho filho mais jovem então pega do que ele pertence e sai viaja para o muito distante mas lá ele simplesmente gasta pelo que possui ou regalias festas e um dia se persegue totalmente desse provido que tinha pobre e abatado por todos os seus amigos é necessário então que ele trabalhe para perseguir o básico passo de subsistência e ele consegue um trabalho venado de mortos vem então sobre aquela terra no momento de muita pobreza de muita tendúria e quando ele está desempenhando o seu trabalho ele observa então a corrida dos corpos se ajoelha então inclinado a se alimentar daquilo e ele consegue lembrar-se da figura materna e imagina que na casa do pai onde haviam tantos empregados certamente certamente eles teriam abundância de pão enquanto ele estava prestes a comer comida dos foros então ele arrependido de tudo que fez e como sou fui o filho ingrato e ele pediu a ele que me aceite como um de seus empregados e ele faz isso ele retorna para a casa do pai e quando o pai o avista a distância percebendo que seu filho está emagrecido sujo com dificuldade para caminhar até ele o pai corre ao encontro o filho o pai abraça o filho e deixa o filho e quando o filho do tronco consegue dizer ao pai perdão pai me receba o pai mesmo permite que ele termine a frase e diz a um de seus servos tragar a melhor roupa para o meu filho o pai coloca uma lela de dentro do filho calçados nos pés e diz hoje entraremos em festa porque meu filho estava sumido e foi encontrado estava morto e revivendo para nós o que passa é esta formação da pará que continua assim não é Rogério deixando bem claro então também como foi toda a sequência relacionada ao filho mais velho mas para nós o que cabe é isso é o que o pai fez para o filho o pai para nós é Deus meus irmãos é Deus que acolhe cada um de nós apesar de todos os erros que teremos cometido graves homens Deus sempre nos recebe de braços abertos sempre nos perdoa mas também o homem me pediu Erasmo analise o pai para nós o que esta parábola traz nos dias de hoje para nossa reflexão ora meus irmãos quantos de nossos filhos tendo recebido nossa herança e nossa herança está no sentido de todas as nossas disciplinas tudo o que nós passamos de moralidade tudo o que nós ensinamos para os nossos filhos todo o bem que lhes doamos tudo o que nós entregamos com tanto amor dia após dia pegando a mãozinha para ensiná-las a dar os perigos espaços segurando o volo por mais pesados que fossem encaminhando-os até a escola ensinando o que devemos oferecer os mais velhos os avós e um grande os nossos filhos já não conhecemos se envolvem com marginais os nossos filhos se envolvem com as drogas marginais e retornam grávidos para casa os nossos filhos que apesar de todos os nossos melhores ensinamentos levam essa bagagem para longe e extinguem todos como se nada fosse e um belo dia eles retornam porque se lembram de todo aquele carinho do lar e da necessidade que tem nas suas famílias eles retornam e como este pai esta mãe receberá este filho que errou que não se preocupou com o que o pai e a mãe sentiriam este filho retornará depois de passar o tempo na prisão como este pai deve receber este filho será que deve abandonar será que deve tornar esta nossa grávida para a rua nós estamos aqui que Deus permite todas as coisas mesmo que estejam para nossa prova nós temos a inteligência nos dios para conseguimos passar por isso de forma mais mas a parábola do filha pródigo nos deixa sempre de que os filhos devem ser acolhidos se se nós erramos assuntos preparados pelo nosso pai que é Deus o nosso filho erra e nós o acolhemos e novamente damos graças a Deus pelo retorno do filho amado sempre se vergonhados com que sociedade uma velha vista irá dizer de nós ou do nosso filho nós iremos dizer vamos entrar em festa hoje porque meu filho que estava perdido retornou para o lar meu filho estava morto mas reviveu dentro da minha casa do meu amor do meu afeto eu acolherei este filho mas mais dois ou três meses perdoamos 70 vezes 7 quantas foram necessárias porque meus irmãos a tarefa água de mais irmãs é missão não é simplesmente ter os filhos é missão para nós termos filhos e encaminhá-los no caminho de Deus é para aqueles que tem amor ao Pai estarmos certos de que isso não é qualquer coisa é difícil nós podemos receber esses afetos podemos receber aqueles que são o nosso mais caro agora que são aqueles de serem perdados mas existem sim aqueles que são muito difíceis de serem caminhados e Deus coloca cada um na casa certa de nós chegou na barriga errada nem de nós chegou desenhando a barra Deus permite a aproximação perfeita entre cais e ricos e cada um de nós tem sim condição de embarcar nos ao barra cada um de nós tem condição porque somos chave fechadora nós nos completamos Deus coloca seres perfeitos para educar estes filhos e é por isso que na reflexão de hoje quem conhece as nossas palestras sabe que o abrigo e as hoje sempre traz um questionamento é sempre muito simples só para que vocês possam pensar será que existem mais heróis exemplo então de todo super herói pensem como seus filhos gostam de assistir super bem Hulk o Thor homem de terra eu estou agora homem caranha tudo aqui existem pais que têm super velocidade será que existem pais que têm a visão raio x será que existem pais então com uma super força existem os pais heróis minhas irmãs será e nós dizemos dizemos que sim existem dizemos que sim existem os pais em nós existem os pais que apesar de todo o cansaço de um dia impensável de trabalho cheia do mar e quando vê o seu pequenino desejoso desejoso de mais uma brincadeira ele se esmera para seu menino existe sim o pai herói que consegue sentir o sofrimento de filhos mesmo a distâncias inimagináveis mesmo no plano espiritual existem pais que conseguem solicitar impedimento de auxílio de lá para cá isso é possível existem pais menores que conseguem prever pressentir algum tipo de frustração ou de desengano e agem propriamente ligando não faz isso estou sentindo e não é este caminho existem sim os pais heróis que sofrem tanto quando seus filhos lhe negam algum tipo de caminho mas persistem para nos agradar para nos fazer de novo para o mar os pais heróis estão aqui numa manhã de estado ouvindo as nossas boas das palavras para que isso possibilite de alguma forma aumentar o amor o carinho e o afeto no lar agradando seus pequenos que nem vai ver onde é os pais heróis meus irmãos são aqueles que criam seus filhos para serem super 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 pessoas de bem eles são aqueles que nos educam para que possamos realizar qualquer coisa eu tenho um maior e ele é incrível como da família dos incríveis meu pai me ensinou que eu posso realizar qualquer coisa independente do que as pessoas irão apontar e é com este exemplo que eu crio as músicas são mais heróis que sempre mostram que se agirmos com afinco disposição e boa vontade sempre com fé em Deus na espiritualidade como disse o nosso querido irmão independente de qualquer religião nós poderemos conseguir o que dizemos seguindo o bem quando estivermos dispostos a amar o nosso pai e a nossa mãe como nos pedimos Jesus honrar nós conseguiremos amar uns aos outros porque tudo isso parte do lar no lar é onde nós temos então a formalização do amor é onde nós temos então a união de pessoas que são totalmente diferentes que pensam diferente são pessoas que se ligaram sim para um motivo que Deus sabe qual é mas são diferentes e se trabalham todas embasadas no ponto de propósito de respeito de aliança elas se unem para conseguir numa caminhada que seja mais grande para todos e esta deve ser a união familiar perfeita quando o pai mãe filho avô tio sabemos sim da sua hierarquia dentro da casa mas se respeitam todos as filhas de Deus e partem uma jornada onde facilitam então um o caminho do outro porque existe uma disposição para ouvir a todos onde eu me ponho no ar onde eu me inclino para os meus familiares onde eu percebo qualquer tipo de sofrimento mental físico e me disponho a conversar mais uma hora apesar de eu me dança onde eu não me coloco uma peça fundamental dentro da casa a peça que é a mais importante e observo os integrantes como um todo porque se todos estarem fortalecidos o lar terá uma base forte todos unidos onde o pai fará mais importante que o filho todos são iguais porque são filhos de Deus mantendo assim um sistema herói onde existe o respeito do filho para o pai porque se o pai está na condição de pai é porque tem um pouco mais e o filho é sim mas mas também pode colocar à disposição o que pensam já que hoje em dia estamos recebendo seres cada vez mais alimentados dentro do lar em nosso amado Mestre Jesus sempre nos pede amai-os como eu os amei ele pede amai-os até mesmo os nossos inimigos e os meus irmãos então na hora de hoje nós deixamos claro que todos aqui são sim heróis e heróis nós deixamos claro que somos gratos a todos os pais que recebemos estando eles enganados com estamos estamos gratos a forma como eles nos educaram porque certamente isso foi melhor para nossa perdoção e estamos gratos sim pela família que construímos isso porque também foi a família mais empoderada para nossa emoção é a família que conseguimos atrair pela nossa aplicação nós entramos em contato com os nossos semelhos a medida que em ele nós eles depuramos as pessoas do nosso convívio também em nós imaginámos que de alguma forma assim conseguiríamos colaborar para uma mãe tranquila e agradável imaginámos que dessa forma nós conseguiríamos então trazer para cá todos os pais e as imagens destes pais trazendo para vocês também formas que fossem necessárias para que vocês perdoassem e entrassem em contato com a imagem do pai de uma forma tranquila e harmoniosa nós agradecemos a todos pela paciência que tiveram que nos escutar pedimos desculpas que se de alguma avó nos tornamos cansativos e infalores pedimos para que consigas então preocupar com a gravidade para o que nós temos e pedimos que neste momento vocês entram fechem os olhos do pai nós agradecemos pai por esta manhã abençoado por todos os pais que estão aqui presentes nós pedimos agora todos mentalizem a imagem do mestre Jesus e ao lado dele a imagem de nossos pais amados que estes pais possam estar dando a mão para Jesus neste momento e nós então emanando os nossos melhores sentimentos iremos fazer com que estes ruídos cheguem ao nosso pai que está comparado pelo mestre Jesus porque somos gratos nós somos muito gratos a Deus pela nossa constituição familiar e por tudo que nós recebemos na espiritualidade nós agradecemos a liberação do gel por tudo que nos trouxe na manhã de hoje e por mais esta oportunidade que temos em trabalhar esse lado do ex de Jesus graças a Deus graças a Jesus